Não importa se você tem cabelos curtos e grossos ou mechas longas e delicadas, sempre terá um dia ou dois de cabelos teimosos. É certo que seu cabelo curto pode dar as caras de tempos em tempos, e seus longos fios podem encontrar um zíper ou dois. Mas no final das contas, qual dos dois é o pior? Hoje vamos falar de cabelos longos versus cabelos curtos. Sim, Príncipe Gentil, serei sua pra todos sempre. Uau, esse foi um sonho ótimo. Tudo bem, hora de levantar. Uma fonte de chocolate toda pra mim? Uau! Você também teve bom sonho, Sofia? Nossa, alguém tem uma escova de cabelos pra essa garota? Se você tem cabelos curtos, sabe que o problema ao acordar é real. É, tá difícil mesmo. Nada melhor do que fazer uma selfie depois de arrumar o cabelo. Uau, esse deve ser nosso melhor look até agora. Verdade, né? Mas com um novo corte de cabelo, vem uma conta pesada pra pagar. Ah, algumas mais pesadas que outras. Por que quanto mais longo seu cabelo, mais caras são as suas visitas ao salão? Lili, precisa de dinheiro emprestado? Pode ser que esteja usando seu limite do crédito, mas pelo menos ficou fabulosa. Certo, maquiagem pronta, cabelo perfeito. Ah, meu zíper! Ah, solta! Cabelos longos com certeza são lindos, mas tendem a ficar presos em praticamente tudo. Ai, que irritante! Meninas de cabelos curtos por outro lado não tem esses problemas. Ops, quase esqueci. Não, deixa eu te ajudar. Ah, tá complicado, Lana. Parece que tudo que você precisa é de uma ajudinha de vez em quando. Vamos lá, o táxi tá quase chegando. Acho que preciso da minha bolsa. Ei, minha bolsa tá puxando meu cabelo? Ai, será que isso nunca vai acabar? Se você quer usar cabelos compridos, é melhor ter uma forte tolerância à dor. Já sentou na frente do espelho examinando seu cabelo? É sempre divertido experimentar looks diferentes pra ver o que funciona e o que não funciona. Que lindo coque, Lana. Você está ótima também, Vicky. Uau, olha essa trança! Vejam a Vicky. É, tá bonita assim, garota. Se você tem cabelo curto, às vezes parece que está limitada a usá-lo do mesmo modo todos os dias. Não, nada de coquinhos ou tranças divertidas pra você, Vicky. Desculpe. Uau, Lana. Seu cabelo comprido é realmente versátil. Sorte da Vicky que o cabelo curto dela é lindo, mesmo que pareça igual todos os dias. Ah, nada como uma noite com uma amiga no final de uma longa semana de trabalho. Obrigada. Sopa com ovo? Minha favorita! Hum. Ai, credo. Ninguém gosta de cabelo na sopa. Ai, que nojo. Sorte da Amy que pode prender o cabelo sem problemas. Sofia, por outro lado, não consegue fazer o mesmo. Parece que você vai precisar de um banho depois do jantar, garota. Conselho de sábio. Se o comprimento do seu cabelo for acima dos ombros, peça uma salada. Oh, não! Tem um cabelo na minha sopa? Bem, pelo menos você sabe que é seu. Eca! Ah, perdi meu apetite. Matemática é tão chata. Eu gostaria de estar de férias. Por favor, não me faça nenhuma pergunta. Você já usou uma cortina de cabelos pra sair de situações difíceis? A professora nem pode dizer que a Lili está dormindo. Que maravilha! Parece que o cabelo comprido faz mais do que embelezar. É como uma capa de invisibilidade. Ah, o que eu perdi? Droga! Eu dormi durante toda a aula! Já as garotas de cabelos curtos não podem usar o velho truque da cortina de cabelos. Oh-oh! Vicky! Psst! Acorda, Vicky! Vicky! Este não é o seu quarto! Acorda! Ah, desculpa! Por que eu cortei meu cabelo? As vezes se preparar pela manhã pode levar algum tempo. Mas se seu cabelo é curto, não deve demorar muito. Secar cabelos longos leva quase três vezes mais que cabelos curtos. Cuidado, Lana! Você vai ter problemas no túnel do carpo depois de secar toda essa crina. Linda, Vicky! Pobre, Lana! Nesse ritmo será Natal quando ela terminar. Vamos lá, cabelo! Seca! Talvez seja a hora de considerar cortar o cabelo. Ou deixar de lavá-lo todos os dias. Vamos só prender em um coque e encerrar o dia. Ok, despertador ligado. Finalmente! É hora do meu encontro com o Morpheu. Uau! O que tá por todo o seu rosto, Lily? Quem tem cabelos compridos sabe que dormir às vezes pode ser um desafio. Entendeu do que eu tô falando? A Vicky, no entanto, tá desfrutando de um sono profundo e agradável, livre de cabelos. Socorro! Tô me afogando aqui! Ufa! Consigo respirar! Ok, chega! Amanhã eu vou ligar pro cabeleireiro e marcar hora. Não acredito que preciso lavar o cabelo de novo! Lavar cabelos curtos e lavar cabelos longos são duas realidades completamente diferentes. Uau! Precisando de um pouco de shampoo, Lily? Já as meninas de cabelos curtos não precisam de muita coisa pra limpar as madeixas. E economizam muito mais na conta mensal de água. Sim, a Lily ainda está enxaguando. Espero que você não tenha compromissos pela manhã, garota. Se você tem cabelos compridos, é melhor investir em algumas toalhas extras. Nossa! Quanta água tem aí? Ah, até que enfim! Achou essas situações muito cabeludas? Então você vai adorar esses erros de gravação super engraçados! Não se esqueça de se inscrever no canal do 123GO no YouTube para mais vídeos divertidos como esse! Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend